As coisas que aconteceram, pra quem ainda não entendeu, não pegou, né? É apenas uma demonstração de poder. Quando você quer calar, quer implantar um regime, um regime alá venezuelano, alá cubano, você faz isso, né? Você prende pessoas que não tem nada a ver. Pessoas que tem, faz um bolão e prende todo mundo. É pra quê? Que é pra outras pessoas olharem e falar, pô, não vou fazer aquilo, né? Porque se aquelas pessoas ali estão ali, então já é, tá? Já é, já faz parte disso aí que você sabe que eu tô falando aqui. E tá acontecendo lá nesses outros países. Aí você caça alguém pra amedrontar os outros. Os outros também, é isso mesmo. Vamos ver, caçar código aqui, né? Tem que tá caçando código aqui pra falar, pra não dar ruim. Mas é, mais ou menos, eu acho que todo mundo conseguiu entender, né? Você vai lá, pega um bolão, ah, mas eu não tenho nada a ver, não. Você vai servir como exemplo. Aí vai lá, pega um carinha lá, ah, mas eu não fiz, não cometi crime, não. Mas você vai ser caçado porque você vai ser um exemplo. É isso mesmo, eu quero que não fez. Eu quero os que não fez porque é pra ninguém fazer mesmo. É pra ninguém vir contra e é assim que vai ser. E é porque é, porque é mesmo, né? Igual aquela piada lá. Rapaz, o amor era só antes. Agora, imagina o Bolsonaro fazendo isso daqui. Como que estaria aquela mídia lá? O que vocês acham que o Bolsonaro faz isso aqui? Aquela mídia lá estaria... Era cinco dias de reportagem, né, gente? Mas como é o amor, né? Isso aqui nem vai aparecer. Mas o preço vai chegar pra todos. Não espere eles que não vai, porque vai. Vai chegar pra todo mundo, não vai ter pra onde ninguém correr, hein, gente?